A gente vai comparar aí passo a passo 11 pessoas, trabalho importante da Polícia Militar aqui nos fundos do setor de Chácaras, Morada Nova. Nossa equipe aqui entrando nessa residência, onde foi encontrado aí muitos materiais, aliás, duas motos apreendidas e dois carros. Ali, nesse tijolo, maconha ali, ó. Esse, a tatuagem nos pés aí, é o vulgo cabelo, chefe do tráfico, segundo informações do sargento Emílio. Tem nada, menino, não, senhor? Nada? Não, senhor. E quem é que é aquele material, então? Sei não, senhor. Muita grana, ácido bórico, tem também aqui um produto que é adicionado na mistura da cocaína. Esse sulfilme aqui, normalmente é um plástico, filme, que é usado para deixar dessa forma aqui as dolas de maconha. Vimos a quantidade de pessoas aqui na porta, fizemos a abordagem, né, e já era causando droga de imediato, né, estava um odor de fumaça de cigarro de maconha no ar, então deu a entender que realmente tinha droga. E ato contínuo, né, revistamos a residência, foi achado maconha, né, um total de 35 buchas aproximadamente. Quem sabe que aqui são três casas utilizadas para o tráfico, né, uma casa de frente, do lado, e um depósito ao lado, que está abandonado. Porém, eles têm a chave do local onde eles guardam a droga. Então, fomos até essa residência, né, efetivemos a prisão desse autor, que é o filho dessa senhora que está aqui, né, e com ele, estava a menor na cama com ele, a menor de idade. Inclusive, a mãe dela já foi adicionada, né, ela foi entregue sob a responsabilidade da mãe, que a mãe não sabia onde ela estava, onde ela estava. Então, tem esse fato também dessa menor estar sendo aliciada por esse autor de tráfico. A mãe dela já foi adicionada por esse autor de tráfico.